Dragon Age The Veio Guard, o véio que guarda. Gameplayzinha acabou de sair da EA, vamos assistir juntos. Eu coloquei ali, eu assisti uns 30 segundinhos ali, coloquei no meio pra ver o 4K e a legenda. Uh, derrepiei. Presta atenção. Amo já ver o naipe da cidade, hein? Será que é aquele tipo de ambiente que você olha e é um horizonte explorável, ou é só enfeite? Hook, level 1 rogue, a backstory dele é um Shadow Dragons. DEMONS 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 You still think you can talk him down before he starts his big ritual? That ritual is going to tear down the veil. The only thing separating us from the Fade and an endless number of demons. I have to talk him down. DEMONS PULSE Wait, what, I didn't do anything! Get down! Are they after us? Is it because of the bar? Word travels fast in Minrathis. We've got to help her. We don't have time to get arrested, especially if... Oh, crap. We're too late. The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solace before it finishes. Let's go! Harding's this way. She'll get us to do my plot. Visual tá excelente. Claramente esse aí é aquele inicinho de gameplay, tá ligado? Você acabou de criar seu personagem, a história tá se introduzindo... Eita! Vocês viram ali o... O jogo tá bonito, tá? Cara, o legal desse jogo, né, Dragon Age, é a parte de você interagir com os personagens, de você se aprofundar nos relacionamentos... Eu gosto de jogar o jogo que respeita os anões também, né? Esse jogo respeita os anões. Aí, ó, opções de conversa. Então, e esse jogo eu acho que ele tem tudo aquilo que fez o... Baldur's Gate 3 ser o que foi, tá ligado? Só que ele é action. Então a galera que não gosta de turno se acha aqui, tá ligado? Só tem que cair o gigante. O venatori chegou a ela primeiro. Eles pegaram-a antes de chegarmos e pagaram a barra para mantê-la quieta. Eu não sou surpreso. A nossa detecção fez algo para pôr o culto de mage mortos mortos. Mas o seu tempo esticou. A barra disse que o venatori levou o nev para Dumont Plaza. Você pode nos encontrar lá, Harding? Rook, você está com os Shadow Dragons. Eu pensava que você saberia o Minrathus melhor do que eu. Claro, mas o Minrathus é enorme. E isso não está perto do meu nevador. Eu posso tentar. Não se preocupe, o Scouting é minha especialidade. Segue-me. Olhe, nós temos companhia. Demons, aqui eles vêm. Nossa, o combate... Tem umas marcações na cabeça, que era para esquivar e tal. Crocante, para dizer no mínimo, tá? Crocante. Gostei do que estou vendo, hein, mano? Eu acho que esse é o último deles. Bom, vamos lá para Dumont Plaza e encontrar nev. Passem-se se precisar. Você está em violação do Imperio Order. Eu não entendo. Se Solas teus down o Vale, não vai destruir tudo? Solas sempre falava sobre o quão bonito o mundo era do Anciente. O mundo existia antes do Vale, e ele quer trazer ele de volta. Parryzinho. 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 Nossa, o boneco caiu muito feio. Ele caiu muito feio, cara. Ele caiu todo durinho. Que horror. Parryzinho. 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 Todos os cidadãos devem ser adorados até a magia de Anomaly é fully contada. Oh, come on... Guess we're sliding down. Ah, caraca, complexa a roda, hein? Nossa, que da hora. Nossa, velho. Achei maneiro. Mano, interfaz tá limpinha. Nossa, muito legal esse esquema, hein, mano? Nossa, sabe aquele jogo que quando você assiste tem vontade de jogar ele? Eu tô com vontade de jogar, mano. Só de assistir, velho. Que da hora, né? Tô falando muito, desculpa. Vai que eu tô empolgado. Eles pensam a mesma coisa. A lot of Venatoria in this city have reason to hate me. Figured I'd play along. Find out who wanted to settle the score this time. Then the sky started raining demons. So I'm back on the job. Isn't that a coincidence? Some old friend said if I was working in Tevinter, the Shadow Dragons are worth trusting. We haven't got a lot of time. Varric said you had a lead on Solas. You get right to the point. I haven't seen Solas in person, but I did find hints of old magic. Similar to what you get in Elven Ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go. Before this ritual he's doing gets any worse. Worse? This ritual is already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient Elven God. An Elven God? Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. Encontraram o esconderijo dele. E o portal que ele usava pra escapar. Eles passaram pelo portal. Então ele tá dando tipo um... Deu tipo um pulo na história, né? Só pra gente se localizar aqui. Well, we're not in Minrathus anymore. I know these trees. This is Arlethan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. The tremors are getting worse. And we've got demons. A barra extra de vida. Uma barra em azul, né? Caralho, faz tanto tempo que eu não jogo Dragon Age. Tô com vontade de rejogar isso pro dia, né? Será em live? É que é muito longo, mano. O visual tá irado, mano. A luta tá tipo um ritmo interessante, né? De ver as coisas acontecendo. A movimentação tá legal. Expressões faciais boas, né? Tipo, não é o jogo mais bonito que a gente já viu, né? Mas ele é muito bonito, cara. É muito, muito, muito bonito. Então, já satisfaz bastante. Até porque a gente sabe do potencial da história, né? Eles batalham o seu caminho até entrar na... Mais fundo na floresta. Então, ali de novo. Pulou mais um pedaço de gameplay, né? Você tem que parar esse demoninho rápido. Nossa, essa rodinha, a hora que ela estiver cheia de coisa, vai ser linda. Mamou. Errou o time da magia. Não, 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 não. A movimentação legal, a esquiva e tal, o visual do jogo tá muito coeso, né? A movimentação legal, a esquiva e tal, o que a demon dessa grande entra no Veil? É um prudente daemon. O que ele provavelmente senti Solas's ego. A gente está bem? Muito bem, vamos lá para Solas. Vamos lá. Cara, está muito legal isso, cara. Está muito legal isso. Você viu? Positivo. Vocês três só deixam os demônios de mim enquanto eu falo com ele. Varick, Solas não vai parar só porque um amigo velho me perguntou bem. Solas precisa de alguém para lhe vender outra opção, para ajudá-lo a justificar a mudança de sua mente. Isso é um erro, você pode fazer isso. Ih, rapaz. Isso é um erro, ele falou isso é um erro. Vamos lá, Varick. Nós não chegamos assim apenas para conversar com ele. Ele era amigo meu, Rook. Eu tenho que tentar acertá-lo. Mas se ele não ouvir para mim, ele vai ouvir de Bianca. Mais demônios. Rook. Take care of the team for me. Hey, Shackles. Engraçado, né? Eu lembro muito, eu lembro do Varick, eu lembro do Solas, mas eu não lembro... Mano, eu acho que eu joguei esse jogo no 360. Foi a última vez que eu joguei um Dragon Age. Eu estou muito louco. Foi no Xbox 360? Acho que foi. Então é muito engraçado, porque eu vejo os personagens, tá ligado? Eu sei do impacto que eles têm, mas eu estou muito desconectado da parada. Eu acho que eu vou rejogar, mano. Eu acho que eu vou rejogar mesmo. Eu acho que eles remasterizaram para PC, não é? Deve estar em promoção agora, por causa desse anúncio, com certeza. Mas eu já tenho, não preciso. A Veil é uma doença que se derrubou na este mundo. Deve ser curado. Deve ser derrubando o mundo em demônios? Eu tenho precobertos para minimizar o dano, Varick. Minimizar o... As pessoas morrem agora. Você precisa ouvir. Por favor. Minimizar o dano, gente sempre morre. Bianca. Isso é o que eles fazem. Nossa, nós precisamos de um melhor plano. Você quer que eu pegue a peça? Não vai funcionar, ele é muito poderoso. O que se nós deserrubarmos os ricos? Como? Não. Você vê essas statues? Se nós rompermos a caixão de segurar essa uma, a whole coisa vai virar sobre Solas. É risco. Interrupting a ritual na essa escala vai ter consequências. E o que sobre os demônios? Varick precisamos de nós para os derrubar. Certo. Você dois, deixe aqui. Eu vou levar a estação. O que? Não. Estar em todo esse magico é suicídio. Estar em todo esse magico é suicídio. Você got isso? Ei, está pronto. Estou preparado a dreadlocks? Eu estava abrindo. Não. Ele vai me perguntar uma pergunta. O outro contra o outro. Cara. Está bonito demais, pô. Está bonito demais. É óbvio, né? Ele está andando mais devagarzinho, né? A demoista joga mais devagar pra gente ver, né? Quando você for jogar, você não vai ficar andando nessa velocidade, né? E tal, mas... Mano, tá muito animal de assistir. Tipo, eu tô aqui pensando, já vai acabar e eu não quero que acabe, tá ligado? Eu vou fazer isso se fosse alguma outra opção melhor? O Pilar é forte, mas... Não está caindo! Precisamos apoiá-lo! Eu estou com você! Todos juntos, agora! Você chegou um longo prazo e fez um esforço valioso, Varick, mas essa história não termina com a minha descanso. Puxa! Não, não! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Caraca, isso foi muito bom, cara Cara, isso foi muito bom, hein Isso foi muito bom Sei lá, de 0 a 10, tipo, uma nota 2